Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de repercutir aqui com vocês uma novidade envolvendo a Toyota Hilux, picape média que há muitos anos figura como a referência na categoria aqui no mercado brasileiro. Mesmo com a chegada de novos modelos e hoje em dia também com algumas representantes mais modernas no segmento, como é o caso da Ford Ranger, ninguém consegue pelo menos ameaçar a liderança da Toyota Hilux aqui na categoria, fruto também da boa reputação que a marca japonesa construiu aqui no mercado brasileiro. A novidade importante agora que chega da Austrália envolvendo a Toyota Hilux, diz respeito a uma renovação bastante sutil, é verdade, para o visual do modelo em especial na dianteira. Então como a gente confere nas imagens, a picape ganhou ali um novo para-shop frontal com a grade integrada, essa grade dianteira também foi renovada. Essa é basicamente a única novidade externa para o modelo, mas pelo menos também lá na Austrália, a Toyota então aproveitou essa reforma estética da picape para também introduzir a Hilux com a propulsão híbrida leve por lá. Trata-se aí de uma configuração que já foi apresentada lá na Europa, então une um sistema híbrido leve de 48 volts ao propulsor 2.8 turbodiesel. Esse motor em questão também figura na Hilux comercializada hoje em dia aqui no Brasil e produzida na Argentina. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar de perto, então essa evolução aí para a Hilux vendida na Austrália, uma vez que os aprimoramentos que chegam aí também para a Hilux produzida na Argentina e vendida hoje aqui no Brasil, geralmente eles costumam ser antecipados exatamente pela divisão australiana e da Toyota. Essa mudança, então essa reforma estética para a picape, trata-se do terceiro facelift, então para presente oitava geração da picape e é natural apostarmos aí que esse aprimoramento para a Hilux também deverá chegar aqui ao mercado brasileiro, uma vez que o ano aqui de 2024 promete ser bem agitado aí para o segmento de picapes médias. Nós vamos receber aqui em nosso mercado, ao longo deste ano, atualizações importantes aí para a Volkswagen Amarok e também para a Chevrolet S10. Vale salientar que muito em breve a Fiat também vai entrar aí no segmento com a Titano, uma picape aí derivada, então uma irmã gêmea ali praticamente da Peugeot Landtrack, apenas aí adaptada para o design e para o estilo da marca italiana. A Fiat Titano que promete chegar aqui também ao mercado apostando ali firme na questão do custo-benefício. Então como a gente pode conferir, o segmento ali de picapes médias, ele passará por grandes renovações aí neste ano, já conta também com a geração mais recente aí da Ford Ranger por aqui, então é natural apostarmos que apesar da posição hoje muito confortável ali no ranking de vendas da Toyota Hilux, a marca japonesa deverá promover alguns aprimoramentos para manter aí a competitividade da Hilux dentro do segmento. Em especial, vale destacar essa questão da eletrificação aí da Toyota Hilux como algo bem interessante. Segundo a divisão australiana da Toyota, esse sistema híbrido leve, apesar de não acarretar em aumento ali na potência e no torque do motor 2.8 turbodiesel, pelo menos ele resulta em uma economia de combustível que gravita em torno de 6% a 10%, dependendo aí da configuração da picape, né? Então algo bem interessante e o sistema híbrido leve também tem uma vantagem de não onerar muito o preço final do veículo, né? Então ao contrário de um sistema híbrido pleno, por exemplo, ou híbrido plug-in, que aí sim encarecem demais o carro, né? A tecnologia híbrida leve, então tem essa vantagem do menor custo final aí para o veículo. Então vale a pena acompanharmos de perto, né? Talvez a gente não tenha uma previsão aí de quando a Toyota poderá trazer esses aprimoramentos para a Hilux aqui para a região da América do Sul, mas talvez é muito provável que isso fique apenas aí para 2025, uma vez que a linha 2024 da Toyota Hilux já está em nosso mercado. Então é isso, amigos, esse é o recado que eu gostaria de trazer hoje aqui, envolvendo então aí atualizações em um horizonte de curto prazo para a Toyota Hilux. A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!